300 pessoas estão presas num festival de música no Panamá por causa do coronavírus. Na sexta-feira passada, dois dias antes do festival de Dance Music acabar, a ministra da Saúde declarou estado de emergência, ordenando que os participantes ficassem no local até o dia 23 de março. A polícia militar cercou o festival, prendendo as pessoas que não conseguiram ir embora a tempo e deixando que elas se virem com a distribuição dos recursos que sobraram. Rapaz, vocês conseguem imaginar como é que vai acabar isso, cara? É, vai acabar no destoque. O problema vai ser quando acabar a bala. A água, quer dizer, eu quis dizer a água, eu quis dizer a água. É, outra coisa interessante da gente falar também, os vídeos que já estão circulando da ação da polícia e da guarda municipal, especialmente aqui em Porto Alegre, circulando pelo centro da cidade, pelos bairros da cidade, com gravações e também com os policiais falando ao rádio, né? Pedindo para que as pessoas saiam das ruas e que vão para suas casas, se preparem para ficar um tempo em casa. Cara, são cenas de filme de ficção científica que a gente está acostumado a ver. Falei contigo sobre isso ontem de noite, Potter. Não sei se tu chegou a ver, tu dormiu antes, eu acho, do fim do nosso papo. São cenas que a gente está acostumado a ver na TV na sessão da tarde, cara. E a gente está convivendo com isso hoje. É bizarro, é incrível, é inadmissível, é chocante, entende? É um troço maluco. Mas já que a gente está dentro desse filme de ficção, já que a gente está nesse thriller de ação aí, vamos participar da melhor maneira possível, né? Obedecendo o que tem que ser feito. A Argentina, ela realizou a quarentena oficial, né? Só sai de casa... Tem um telefone tocando aí, galera. Alô? É o meu, é o meu. É um monte de gente, a gente não sabe onde está tocando o telefone. Mas a Argentina é quarentena forçada agora, né? Vai ter punição para quem sair. Só fica aberto a alguns tipos de estabelecimento, só pode sair de casa para buscar. A gente no Bola nas Costas, o Duda Garbi conseguiu três contatos maravilhosos para a gente nos últimos dias. dois de Roma, né? Um dos epicentros disso tudo, que foi o Juan Jesus que joga na Roma e hoje o Lucas Leiva que joga na Lásio. E a gente também ouviu o Wallace Reis, um zagueiro que passou pelo Vitória, pelo Grêmio aqui. E ele joga na Turquia. E a Turquia foi o último dos grandes campeonatos a parar. Eles tinham jogo marcado para hoje. Ainda antes de ontem teve jogo, assim, agora pararam, né? Porque a Turquia, você sabe, não é o país mais democrático do mundo. Eles não dançam com a democracia tão facilmente, assim. E foi legal de ouvir, assim, cara, isso, né? O Lucas Leiva não sai de casa há nove dias. E mandou a família para o Brasil. E agora chegou no Brasil. E aí não pode voltar para a Itália, porque está fechada a Itália. Ele está angustiado. Tem uma informação de Campo Bom também, né? Que saiu no jornal o IDH, que ninguém entra e ninguém sai mais de Campo Bom. A não ser só entra em Campo Bom quem mora em Campo Bom ou trabalha em Campo Bom. E aí tem, tipo, uma blitz na entrada da cidade que daí é para tu mostrar um documento ou comprovar que tu está indo porque tu está trabalhando ou porque tu... Aquele trabalho necessário, né? Aquele que realmente está liberado para as pessoas ainda cumprirem. Cidade Gaúcha que teve o primeiro caso confirmado. Foi Campo Bom. Foi Campo Bom. A pessoa tinha, quando o vírus era um senhor, e ele se curou. O vírus passou por ali, trabalhou e saiu dele. Isso aí. Né? Caso confirmado, que eu digo, né? Porque a grande maioria vai ter e não vai saber. Não vai ter nem noção do que teve, né? Porque a gente tem baixa testagem. É, tem um caso que eu li hoje pela manhã e eu sei que vocês vão dar risada e tal, mas eu li no New York Post, um jornal de Nova York que circula por todos os Estados Unidos, um caso que vitimou quatro pessoas da mesma família em New Jersey. Aquela cidadezinha que fica ali, aquele estado que fica ali do lado de Nova York ali. Aliás, aquela cidade que fica do lado de Nova York. Quatro pessoas da mesma família morreram com o vírus, cara. É uma família de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pessoas, um terço da família morreu. Caramba. Então morreu o jovem. Deixa eu ver aqui, um senhor, outro senhor, uma senhora e outra senhora. Não, todos já mais... Esse é o grande perigo, né? Esse é o grande perigo. Todo mundo ama algum idoso. Eu vou trocar a palavra do pretinho. Todo mundo ama os véio e as véias que tem em volta. Os véio. Esse é o perigo. Os véio, os vôzinhos. O vírus entra, vai dando uma passeada pelo corpo, testando um monte de coisa ali. E aí nos velhinhos, aquela máquina mais cansada, né? E aí pode dar algum problema, né? Assim como diabéticos, assim com pessoas que têm outros tipos de dificuldade. Hipertensão. E aí, independente da idade, né? No caso. Então, aí mora o perigo. Aí mora o perigo dessa pandemia. A coisa que tá mais me batendo agora, Potter, até cuidando até pra não embargar, é pra mim tá sendo a saudade, porque o meu pai tem 92 anos. E aí eu até caio num texto que eu comento, até o meu nome não é Jorge, quantas vezes tu deu um último abraço, um último beijo, saiu com uma pessoa pela última vez, sem saber que era a última vez, né? Eu sempre faço essa reflexão. E o meu pai, cara, eu tava pensando, e eu não lembrava, e não lembro até agora, a vez que eu dei o último abraço pro meu pai. Porque a gente sempre... Não, outra hora a gente vê, vamos tomar um café depois. Não, pai, hoje eu tô na correria. Tô na correria. E uma vez meu pai falou, só mandou uma mensagem pra mim assim, ó, filho, tem como de repente tu me acrescentar na tua correria, pra eu pelo menos somar um café contigo e te contar algumas coisas que eu tô aprontando nessa minha vida. E, né, ele sempre diz que ele tá aprontando. Filho, eu tô aprontando uma nova agora. Tô escrevendo um texto sobre a mulher. Tô aprontando uma outra nova, escrevendo um texto sobre crianças. E eu não lembro, velho. E a minha mãe tem diabetes, o meu pai tem seis pontos safena, né? E tem que ficar isolado. A gente faz compra pra ele, larga no portão, a esposa dele pega e leva pra ele. Então eu fico pensando que uma das coisas, um vírus que mais tá me atingindo hoje é a saudade. A saudade do meu velho. Qual é a frase que ele te mandou? Tu tem como me acrescentar dentro dessa tua correria pra gente pelo menos tomar um café. É, isso aí é marcante, né, cara? Tô vivendo uma situação parecida também. Vivendo uma situação parecida que a mãe... Porra, como é que tu tá fazendo, porra? Tu tem, com os filhos, cara, tu vai pra Floripa, né? Ou, sei lá, o professor Catarina. Como todo mundo sabe que tu tá separado, né? Tu tá com uma outra mulher hoje. Como é que tu vai fazer? Os guris ficam em Porto Alegre, vão contigo? Porque eles não podem ficar fazendo esse vai e vem, né? Quanto mais paradas estiverem, melhor, né? Eles ficam comigo porque a exposição ao risco minha é menor, entendeu? Dá de carro, né, porra? Sim, sim, claro. E a questão da mãe também, que eu tenho vivido... Porque a mãe passou aí um mês e meio no hospital da PUC, uma senhora idosa de 82 anos, que fez uma cirurgia de fêmur e tal, e agora ela está numa casa geriátrica porque ela precisa de cuidados, e ela não pode pisar no chão, e então ela tá isolada também. Ontem a gente fez a nossa primeira ligação de vídeo, ela dentro da casa e tal, e vai ser assim nos próximos dias, né? A gente não sabe quanto. Então, essas coisas emocionais, e por isso que eu tava falando antes sobre a gente compartilhar a esperança e tentar de alguma maneira positividade, essas questões emocionais de isolamento, elas vão nos pegar em algum momento ou outro. Mesmo com as pessoas que vão estar dentro de casa com a gente, né? E tomara que seja só de isolamento, né, porra? Tomara que seja só de isolamento. É uma saudade que depois a gente vai matar. Exatamente. Exatamente. A gente já tá até marcando pra, quem sabe, daqui a uns 90 dias, aquela festa do abraço, né? Boa, 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 boa marca, né? Aliás, queria falar pra vocês que eu consegui um lugar já. Consegui um lugar, falei com a tia Carmen, tá liberado pra gente lá. Eu ia dar essa ideia também, ela é minha comadre. Vai ser lá. Ah, ela é tua comadre? Ela é minha comadre, eu conheço ela de longa data, né? Inclusive, ela me deu uma dica, né? Uma dica porque eu já frequentei lá o estabelecimento dela, né? Que tem umas bebidas muito interessantes lá. Aí, ela me deu... Mas são caras, né, Galdense? É, são meia cara, meia cara. No mercado é mais barato, com certeza, né? Mas é que tu ganha umas coisas, uns brindes ali muito interessantes. Aí, o que que acontece? Ela me deu uma dica muito legal pros cumpadres casados que estão em casa. Chega do nada e passa batom na cueca. Aí mostra pra mulher. Ó, viu como acontece isso do nada? Viu, ó? Apareceu batom. Boa, se previne. Apareceu batom aqui, ó. Muito bom, muito bom. Muito bom. Olha aí, viu? Acontece. Olha só, aqui em casa. A cueca tava na gaveta. Tava na gaveta, botei sem nada. Olha como é que tá. Né, acontece. Muito bom, cara. É um fenômeno. Tava na gaveta, botei sem nada. 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 Obrigado.